Oi gente, hoje a gente vai jantar num restaurante japonês aqui um pouco diferente, eu resolvi filmar pra vocês. Estamos no caminho, estamos no elevador e eu vou mostrar mais, então continuem assistindo. No caminho do restaurante vocês vão ver o Burj Khalifa. Hoje foi um dia super atípico, então choveu e teve uma tempestade de areia, então o céu ficou bem mais limpo, então ali o Burj Khalifa é super alto. Esse é o ponto de ônibus que eu consegui filmar pra vocês, então ele é coberto sim e tem acondicionado, por conta do calor daqui. O restaurante escolhido é o Perriana e ele é bem diferente, tem como se fosse um show que o chefe tá fazendo tudo ali na sua frente, então são três mesas com essa chapa e você precisa fazer reserva. Esse menu que ele faz na sua frente é o tepanhaque, vem a salada, o missô, a proteína, o arroz e a sobremesa. Essa é a entrada, que são legumes com camarão muito gostoso, depois ele faz o arroz frito. E esse é o arroz frito com ovinho, bem temperado. Gente, o tempero daqui é muito bom, a comida é sensacional e o show nem se fala. Eu escolhi frango, meu marido escolheu frutos do mar com salmão, bem gostoso. A sobremesa tem sorvete e pudim de arroz. Mas, ó, tem um trocador aqui, tem um banquinho, então dá pra trocar super o bebê aqui. Ele é bem grandão, dá pra vir com o carrinho, inclusive meu carrinho tá aqui. A vista do lado de fora é muito bonita, mas tava muito quente. Bom, espero que vocês tenham gostado, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.